Olá família, paz e graça, o Senhor resplandeça sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre, a paz de Cristo guardando as mentes e os corações, graças a Deus, muito bom, mesa preparada, viração do dia, faz tempo que a gente não conversa aqui nesse horário ao vivo, apesar da gente estar conversando de outras formas, a mesa viajou bastante e ela foi montada em vários lugares aí nessa semana que passou e muito bom, tempo assim maravilhoso, tempo muito especial com os irmãos ali em Timóteo, lá em Timóteo, muito legal, muito especial, intenso, 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 depois a nossa mesa preparada lá em Belo Horizonte, Igreja da família, Pedrão, abração meu irmão, forte abraço aí pra todo mundo aí na Suíça, graças a Deus, tô vendo aqui muita gente querida, faz tempo que eu me encontro e um abração pra todo mundo, viu, muita alegria, muita gratidão de ver os irmãos aqui sentados à mesa. Então, lá em Timóteo foi muito bom, tempo assim muito especial, toda vez que vocês forem escrever Timóteo, a cidade de Minas Gerais, você põe o E aí, letra maiúscula, tá bom, pra ficar claro aí que você não errou na pronúncia, muito bom, muito bom mesmo. E depois a gente teve mesa preparada em Belo Horizonte, Igreja da Família, meu Deus, foi muito especial, intenso, gente de tantos lugares e foi lindo mesmo. Aí, isso aí, Letícia Leal já captou a mensagem. Então, foi especialíssimo, né, o tempo de mesa intenso, das nove da manhã até doze horas. E aí, assim, como mesa também tive o privilégio de celebrar as ações de graça lá pelo casamento do Vinícius da Mariana, que coisa especialíssima lá, maravilhosa. Então, puxa vida, foi, depois voltamos lá pra Igreja da Família e domingo de manhã, Deus prepara uma surpresa lá, oitava presideriana com meu querido Geré. Que coisa, olha, vou dizer uma coisa, tremendo. Depois tivemos mais um tempo com a Igreja da Família, agora sim, lá com a liderança, com a congregação, intenso, intenso. Chegamos hoje aqui em casa, já à tarde, e revendo família, fui recebido aqui de maneira especialíssima pelo anfitrião aqui dos anfitriões, meu neto João, e muito legal. E aí eu não queria deixar de estar com essa mesa aqui hoje, né, em gratidão a tudo que Deus tem derramado, tudo que a gente tem vivido juntos, como forma também de devolver a honra, a amizade, o empenho de todos. Gente que foi de longe, passou lá o dia todo, e conosco lá, gente de João Pessoa, e coisa maravilhosa, maravilhosa. Minha Fortaleza, uma irmã de Fortaleza que eu tive na casa dela há 20 anos atrás, né, e Thales, a beca uma vez mais, sucesso de público e renda lá, o Thales é responsável por me ajudar aí nesses tempos aí de casórias, eventos mais especiais, então muito bom, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, e hoje eu vou até para que você esteja orando aí, todos estejam em oração, pedindo graça de Deus, iluminação na nossa vida, porque eu discerni de Deus, porque como eu vi, né, a repercussão disso, a gente gastou um tempo muito especial em Belo Horizonte, no Mesa Preparada, aprofundando um pouco mais sobre essa questão, é, sobre fidelidade e lealdade, né, graças a Deus esse assunto aí repercutiu de maneira forte, muitas pessoas participando da conversa, conversa séria, honrada, justa, então eu estou muito alegre assim, dessa, desse, esse elemento catalisador, essa reflexão catalisadora, acho que é essencial mesmo a gente conversar um pouco mais sobre isso, e aí, o que que a gente vai fazer essa semana, e de hoje até sexta-feira, a gente vai identificar algumas situações, alguns momentos na palavra de Deus, alguns episódios na palavra de Deus, que ajudam a gente a refletir, a discernir, amigo Sil, abração, abraço para todos aí, amém? Senhor, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela renovação da fé, da esperança, ó Deus, obrigado que a tua palavra é viva, verdadeira, e realmente quando a gente encontra os irmãos, a gente compartilha a virtude, sai fortalecido pela prática, pelo exercício da mutualidade da nossa fé, colocando a nossa fé em favor uns dos outros, e esse é o propósito do nosso encontro aqui, compartilhar a virtude, fortalecer, animar, encorajar, ó Deus, afiarmos uns aos outros, como irmão, afia o irmão, e muitas vezes nossas conversas são afiadas, são às vezes até difíceis, mas é isso, é em honra, é em respeito, ó Deus, é em busca, ô meu pai, busca intensa daquilo que é a vontade e o propósito do Senhor para a nossa vida, nós não queremos outra coisa, se não conhecer e viver, ó Deus, a tua vontade, sermos guiados, guiados pelo teu espírito, não viemos aqui buscar conforme a nossa necessidade, mas viemos aqui conhecer a tua vontade, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém. O primeiro acontecimento aqui, o primeiro episódio que a gente vai compartilhar, para meditar, para aprofundar essa conversa, é... É, então assim, é infidelidade mesmo, traga esse pão de queijo, essa broa de milho aí, em nome de Jesus, que venha, e aí é o seguinte, Gênesis capítulo 3, né, o episódio da tentação e queda do homem, e aí diz assim, ó, ora, a serpente era mais astuta que todas, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis, nem nela tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente e a mulher, certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam luz, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém. Amados, às vezes a gente, nossa conversa aqui, ela tem o propósito, muitas vezes, de levar a um outro extremo, como diz a palavra, quente ou frio e não morno, a gente não quer ter aqui uma comodidade medíocre, mas uma dignidade extrema. Então vou repetir, a gente não quer ter uma comodidade medíocre, mas queremos ter uma dignidade extrema. Então é com muita dignidade, muito respeito e honra a nossa relação que a gente se empenha, e muitas vezes colocar peso no outro prato da balança. Então nós temos uma relação firme, nós temos um vínculo que não se rompe, é o vínculo do amor, e aí nós temos que trabalhar extremos, porque senão a gente vai se acomodando ao mediocri, à mediocridade. Por isso que Deus diz, eu não quero que vocês sejam mortos, que vocês se acomodem à maneira humana de pensar, mas sejam transformados pela renovação do entendimento. Para haver renovação do entendimento, muitas vezes nós temos que ser forçados a formas de pensamento que são extremas, para que haja justiça, para que haja equilíbrio, e aí sem às vezes posicionar-se ou provocacionar, fazer uma provocação para que a nossa vocação se compra, nós temos que colocar peso lá no outro extremo da balança, se não nos acomodarmos às posições medíocras. Amém? E aí nós vamos elencar aqui alguns episódios que ajudam a gente a discernir isso. A primeira coisa que eu quero é ir conversando com os irmãos, para a gente ter essa conversa dentro de um cenário, o cenário de que Paulo fala, aquele que está no Espírito, aquele que anda no Espírito, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então existe a mentira, a mentira engana o ignorante, a não mentira engana o mal entendido, e a verdade é o fundamento daquele que conhece. Então Deus não quer que a gente esteja limitado ao que entendemos, porque muitas vezes o que nós entendemos é apenas a conclusão a partir de uma observação individual. Então individualmente eu posso observar e concluir. Mas é na relação, na percepção das relações e na vivência das relações que nós vamos alcançar conhecimento e vamos conhecer à vontade o propósito de Deus. Então a verdade está na relação e não no entendimento. Então a verdade está no conhecimento e não no entendimento. Então existe o nível da mentira, existe o nível da não mentira e existe o universo da verdade. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a serpente vem tentar Adão e Eva, ele não mente, mas também não fala a verdade. É essencial a gente discernir isso. Porque às vezes a gente está se contentando ao mundo das realidades. O mundo das realidades é o mundo das não mentiras. E as não mentiras formam na nossa mente fortalezas. Então muitas vezes eu estou dominado de pensamentos sofismáticos. O que é um sofismo? Um sofismo é que tem aparência, tem forma, tem estrutura. O sofismo é uma não mentira que confunde o crente da não mentira a respeito da verdade. Então muitas vezes quando o diabo quer nos enganar, ele não mente. Como está acontecendo aqui. Ele não disse que vocês vão comer de toda a árvore do jardim. Ele não mentiu. Ele disse também que vocês não vão morrer. Ele não mentiu. Porque de que morte ele está falando? Porque se eu disser que ele está falando da morte física, naquele momento, ele não mentiu. Se ele está falando que a gente não vai morrer no sentido da existência, ele não mentiu. Porque no fim de tudo, até os rebeldes vão continuar existindo. Aliás, no lago de fogo e enxofre, as pessoas vão clamar para morrer e não vão morrer. Uma das condenações implícitas no lago de fogo é a não morte. É a existência sem propósito. Então, se eu for pensar na vida como uma existência, o homem é imortal. A alma humana é imortal. Então do que ele está falando? Ele está falando que o corpo vai morrer, que o espírito vai morrer ou que a alma vai morrer. A morte da alma é não querer morrer, é existir para sempre. A morte da alma é querer se salvar, entendendo como salvação não morrer. E a maldição da alma será não morrer, não tendo cumprido o seu propósito. Então até aqui, depois ele diz, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como ele, vão conhecer o bem e o mal. Quando Deus vai visitar o homem lá na construção de Babilônia, o próprio Deus é claro, agora o homem é como um de nós conhecedor do bem e do mal. Então, até aqui não há mentira. O que existe é uma corrupção da verdade. E quando eu vivo no universo das não mentiras, sem discernimento da verdade, eu posso confundir o aparente como sendo verdade. Então a lealdade, ela é aparente, ela é relativa. A lealdade só é expressão da verdade quando ela implica uma expressão materializada da fidelidade. Sem a fidelidade, a lealdade não é virtude, porque a lealdade é relativa. Ela não é absoluta. O absoluto é a fidelidade. Deus é fiel no sentido absoluto da sua vontade. Então, na sua vontade, Deus é fiel. Por isso que mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o pecado só atinge a casa de Adão, porque ele é leal à sua esposa e não é um fiel para ela. A omissão é um desvio de lealdade. E muitas vezes eu estou vendo as pessoas no pecado. Eu estou vendo as pessoas em desobediência. E não sou um fiel para ela, porque eu me coloco na condição de ser leal a ela. Então, o Adão sendo leal a Eva não foi um fiel para ela. Então, a fidelidade é para, a lealdade é a. Então, quando a lealdade não é uma expressão do absoluto fiel, não é uma virtude. Não é uma virtude. Ainda que não seja mentira, sem o fundamento absoluto da fidelidade, a não mentira da lealdade não é a expressão da verdade. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, isso tem, eu estou, a gente vai compartilhar, porque a gente vai ver isso em várias circunstâncias que afetam os nossos relacionamentos em todos os seus níveis. Então, vamos começar pelo relacionamento conjugal. Então, por exemplo, da forma como as pessoas estão tratando submissão, a submissão não é, em muitos casos hoje, dentro do universo relacional familiar, a submissão não é uma expressão do absoluto fiel. A submissão hoje tem se transformado em subserviência. Isso afeta relações familiares, isso afeta relacionamentos na igreja, depois a gente vai ver algum caso lá específico no ambiente da igreja, da comunidade. Então, agora na questão familiar, muitos homens e mulheres estão sendo subservientes, pensando que estão sendo submissos. E não são. Por que não são submissos? Porque a subserviência deles é a pessoa. E ao serem subservientes às esquisitícias, aos desmandos, aos equívocos, às perturbações do outro, na obrigação de ser leal, ele está reagindo ao outro, em vez de propor ao outro uma referência de fidelidade. A submissão às pessoas não é incondicional. Nós devemos submissão incondicional a Deus, obediência incondicional a Deus. Mas dependendo do que estiver acontecendo no nosso relacionamento, a minha forma de ser fiel para é desobedecer. Desobedecer e assumir as consequências da minha desobediência. Então, agora é o momento de Adão desobedecer. Assumindo as consequências. Às vezes a Eva ficar frustrada, ou dela se sentir rejeitada. Então, às vezes, a gente tentando proteger os sentimentos das pessoas. A gente oferece para elas um leal subserviente. Em lugar de, em respeitando as virtudes a serem comunicadas a ela, a gente deveria oferecer uma referência fiel. E assumir as consequências da insatisfação, assumir as consequências do desapontamento, assumir as consequências do aborrecimento, assumir as consequências de um sentimento de rejeição. Então, muitas vezes, como em muitos relacionamentos, o Adão podia pensar, bom, mas agora se eu não comer o fruto, a Eva vai se sentir rejeitada. Se eu não comer o fruto, vai rolar uma DR hoje à noite. Se eu não comer o fruto, ela não vai querer deitar comigo. Se eu não comer o fruto, a conversa vai ficar longa. Se eu não comer o fruto, eu vou ter que explicar para ela por que eu não estou comendo. E aí, usando a instabilidade do outro, para explicar a nossa omissão, a gente acaba sendo leal ao equívoco dele, em lugar de ser fiel às nossas convicções. Por exemplo, uma mulher que sofre violência do marido e que acha que continuar sofrendo a violência é submissão. E não é. Uma mulher que apanha, que sofre violência do marido, ou que vê os filhos sofrendo e se omite, pensando que está sendo leal, ela não está sendo fiel. Ela não é um fiel para, porque ela está sendo subserviente na tentativa de ser leal a. E ela acha que aceitar essa condição vai transformar. E não vai. Vai corroborar para a pessoa continuar no seu equívoco, no seu mal entendido. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, nesse momento, era a hora de Adão recusar e assumir as consequências. Assumir as consequências de uma conversa difícil. Assumir as consequências da mulher insatisfeita. Assumir as consequências dela pensar que ele não estava recusando o fruto, estava recusando ela, como acontece muitas vezes. Assumir as consequências, às vezes, de uma semana. E a Eva não queria conversar. Mas ele teria sido um fiel para. No entanto, ele foi leal a. Ele foi leal ao engano dela. Ele foi leal ao equívoco. Ele foi leal ao que ela entendeu. E foi infiel ao que ele conhecia. Então, quando eu abro mão daquilo que eu conheço, para satisfazer o outro naquilo que ele entendeu, simplesmente para arrefecer, para amenizar, para não ter desgaste, para não ter que confrontar. Então, isso é uma lealdade desprovida de natureza, de integridade, de honra. Então, em honra, em respeito à palavra assumida, em respeito ao compromisso empenhado, em fidelidade àquilo que nós conhecemos, então, nesse momento, o Adão, sendo fiel, não poderia ter sido leal. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. A lealdade é relativa e, portanto, ela só é virtude quando é uma expressão inequívoca, inegociável, incorruptível da nossa fidelidade para com. Então, Deus nos chamou para ser fiéis para e não por timidez, por omissão, por conveniência. Mesmo que tudo o que está sendo dito e feito seja real, não seja mentira, eu não vou ser leal a essa não mentira. Eu vou ser fiel à verdade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, essa conversa continua e eu creio que essa semana vai ser muito bom a gente falar sobre isso. Um forte abraço. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.